Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem, beleza com vocês? Pessoal, o assunto é o seguinte, vocês estão vendo aqui, mangueira passando aqui, estou aguando o jardim aqui, desliguei para fazer o vídeo para vocês. O assunto agora pessoal, é o seguinte, a gente vê muitas pessoas optando por comprar chácara, sítio, é uma propriedade rural, qual o intuito pessoal? O intuito é tentar ao máximo fugir do sistema, o que é o sistema? Gente, o sistema é o seguinte, você trabalha o ano todo, ou trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado, mas o Estado vem e te toma em forma de taxas, normas, regulamentações, impostos aí, 40, às vezes 50%, depois tem que pagar imposto de renda, se for somar tudo, o Estado está te tomando quase a metade que você produz. Então você acha que você é livre, na verdade, nós somos escravos do Estado, trabalhamos para sustentar o Estado, né? E aí muita gente se revolta com isso, né pessoal, e tenta escapar do sistema, que é o quê? Você fugir das garras do Estado, porque ele faz da gente escravo, essa é a verdade. Como? Comprando uma propriedade rural, né? Tentando ao máximo, não é o caso nosso que é pequeno, né? Mas produzir os seus próprios alimentos, ou boa parte dos seus alimentos, para você fugir dos impostos, que a gente sabe que os alimentos têm aí quase 40% de impostos, né? Remédio tem muito imposto, você pode estar plantando muita erva medicinal, estudando a respeito disso, né? E você pode estar criando, plantando o seu milho, para você ter um custo mais barato, para tratar das suas galinhas, suas galinhas dando filhotes, dando frango, para você comer frango na roça, né? E aí não vai estar com o imposto embutido, igual lá do mercado, no frigorífico, você ter ovos, né? Caipira, aqui a gente compra milho, mas assim, você pode estar produzindo, o seu milho cresce em torno de quatro meses, o milho é muito rápido, colhendo o seu milho e tratando suas galinhas sem comprar milho. Se você tiver terreno, espaço para isso, beleza, né? Ajuda muito. É você tentando ao máximo viver com aquilo que você produz. E isso engloba água, você ter água de nascente, de poço, isso engloba energia, porque energia é cara, né? É por isso que a gente está vendo muita questão de energia solar crescendo. Eu acho que isso ainda vai desenvolver, essas placas solares ainda vão melhorar muito, mas o Estado já está taxando energia solar também. Então, quer dizer, está taxando até a energia do sol, que ele não produziu, ele não botou a mão, não produziu, você comprou as placas, você investiu, você pagou, você paga para lavar, para limpar, porque em poeira, aí a captação de energia é menor, o Estado vem, taxa o sol também, isso é energia solar, né? Então, todo mundo vai ficando à mercê desse Estado que escraviza a gente, e aonde pode cobrar taxa, imposto e tomar o seu dinheiro, tá? Hoje o brasileiro trabalha em torno de cinco meses só para pagar o Estado, e a gente paga imposto, imposto. Tem imposto que este cobra no produto? Este cobra o imposto. Depois vem outro imposto, não é calculado em cima do preço básico do produto, é calculado em cima daquele imposto que você já pagou. Então, muita gente não sabe, a gente paga o imposto do imposto, inclusive nos combustíveis, imposto do imposto. Tem condição, você paga imposto do imposto que você pagou? Então, paga imposto para pagar imposto. Então, o que acontece? Muita gente hoje está optando, pessoal, em procurar uma zona rural, e viver de um modo um pouco mais simples, lembrando que modo mais simples não é miséria, não é pobreza, tá bom? Muita gente engana com gente de roça, de sítio, tá bom? E a coisa não é por aí. Conheço muito senhorzinho aí, com motinha véia, andando com as roupas rasgadas, que se você oferece seu sítio para ir para 500 mil, eu te abafo. E tem 500 mil para te dar. E muita gente nas cidades aí tirando onda de SUV, está devendo o banco, a casa, o celular. Então, as aparências enganam muito, tá bom? Não vá pela aparência. Roça não é sinônimo de miséria. Antigamente, as pessoas tinham 10, 15 filhos, né? Não tinha orientação, não tinha esclarecimento. Realmente, é uma vida simples. Hoje, não mais, tá bom? As pessoas da roça, você chega na roça aqui, todo mundo tem carro novo, tem ar-condicionado, todo mundo tem uma propriedade para lá, tem um negócio para cá, tem as coisas, tá bom? Mas o que acontece? As pessoas, muita gente optando, pessoal, em tentar escapar do Estado. Você consumir o mínimo de coisas que é taxado, o mínimo de coisas que vem da indústria. Primeiro, porque a indústria já está vendendo muito, a pessoa é uma alimentação contaminada, com muito produto químico, tóxico, muito corante, muito sódio, muito conservante, muita coisa misturada, que não é alimento, alimento da natureza. Se você tem que abrir, descasso, você tem que abrir, né? E desembalar não é alimento, é um produto alimentício. Por que é um produto? Porque foi fabricado por uma indústria. Alimento tem na natureza. Alimento é galinha, porco, peixe, aves, fruta, legume, verdura. Isso é alimento. Leite, queijo que você fez, tudo bem. Agora, saiu da indústria, é produto alimentício, tá bom? E tudo isso tem muito imposto. Desde o maquinário que eles compram, desde o diesel que gastam os veículos para transportar o frete, lá da extração da matéria-prima, para a fábrica, da fábrica, para o distribuidor, distribuidor para o mercado, tem frete. O frete tem combustível, gasta pneu que tem um monte de imposto, o combustível tem imposto, o pedágio, imposto interestadual. Então, isso que é escapar da garra do Estado. É você tentar ao máximo viver numa zona rural, dependendo o mínimo, e no mínimo possível na cidade, comprando algo da indústria, porque tudo isso está cheio de taxa, de imposto, de normas, de regulamentação, de tanta coisa que tem. Agora, é possível você escapar 100%? Será que é possível você produzir 100% do seu alimento, ter água, energia produzida na roça? Existe opção de energia também fora do sistema público? Você ter ali, tipo, uma farmacinha ali, e produzir seus remédios, suas ervas medicinais, e você viver 100% sem depender de nada do Estado. Muita gente sonha e luta, e já tem feito isso, assim, gradativamente evoluindo, comprando as coisas, se preparando. E isso também não deixa de ser um tipo de sobrevivencialismo. Se houver um problema na cidade, uma catástrofe, uma falta de luz, você não depender do sistema público de luz, um problema sanitário, igual teve em 2020, que parou boa parte do mundo, você vai estar isolado num canto, já produzindo seu alimento, sem ter que ir lá na cidade, no mercado, na quitanda, na loja, comprar alguma coisa, e o risco de se contaminar. Então, muita gente já tinha essa ideia, e de 2020 para cá, essa ideia aumentou, muita gente está tentando se manter e viver fora do sistema. Fora do sistema, tem gente que tem cana-de-açúcar, e você não pode comprar e vender, negociar, mas tem cana-de-açúcar, faz álcool, é tão fácil fazer álcool, mas é mais fácil que fazer um feijão cozido. Fazer álcool, já tem gente que faz e bota no carro álcool, ou flex, e não vai na bomba, porque o combustível, principalmente em Minas Gerais, se eu não me engano, se for somar tudo, ele já está com 60% de imposto quase, o combustível. Então, na verdade, você compra 20 litros de combustível e leva só 9, o resto é imposto do governo. Então, as pessoas estão tentando fugir do Estado, fugir do sistema, porque o sistema deixa você. Lutávamos para nos tornar livres da coroa portuguesa, que me parece que era 10% que Portugal cobrava de tudo que o Brasil, tudo que o trabalhador produzir no Brasil. Achávamos que éramos escravos da coroa portuguesa e lutamos por liberdade. Hoje, pagamos 40%, 50% para o próprio Estado que toma o nosso dinheiro. Quer dizer, éramos felizes e não sabíamos. Óbvio que a gente ia desenvolver, né, pessoal? Se ainda fosse coroa de Portugal, se ainda fôssemos pertencermos a Portugal. Não estou dizendo que era para ser esse, não, tá, pessoal? Não é isso. Que bom que ficamos livres no nosso país, mas a gente tem que repensar o que é liberdade. Será que liberdade é isso? O governo me tomar mais de cinco meses de trabalho no ano em forma de taxa de impostos com a promessa de me oferecer o quê? Ah, eu vou pegar o seu dinheiro, metade que você ganha no ano, no mês e eu vou te dar educação. Será que ia te dar educação de qualidade? Ou se você tem que pagar um colégio particular para o seu filho para ele poder ter um pouco de qualidade de educação? Ah, eu te dou saúde. Será que a saúde que o Estado te oferece realmente é de qualidade, é boa? Dá para confiar? Você não vai precisar ter um dinheiro para pagar por fora, um plano de saúde, um dinheiro de emergência para cuidar da sua saúde, para fazer um exame, para uma saúde bucal? Ah, você precisa de um advogado. Será mesmo que vai ter advogado para todo mundo, rápido? O advogado vai trabalhar com o mesmo empenho como se ele estivesse trabalhando para você? Ah, ele dá moradia. Dá para alguns. Mas será que é moradia de qualidade? Será que o que o governo ele te leva, que você não percebe, porque está embutido nas mercadorias, em tudo que você consome, na luz, na água, em tudo? Será que vale a pena? Para muita gente não. Então, por isso que muita gente tenta fugir do Estado e tentar viver fora do Estado, fora do sistema, meio que sumir da cara do sistema. Como? Produzindo, tendo acesso à água, produzindo sua luz, existe várias maneiras de produzir energia, produzindo o máximo o máximo de alimento que puder, parte de ervas medicinais e várias coisas que tem. Você pode estar plantando eucalipto, depois você corta, corta em tábua, usa para fazer galinheiro, fazer banco, fazer mesa. Então, existe várias maneiras de você estar tentando escapar do sistema que te escraviza sem você saber. A escravidão, hoje, não usa algema, a escravidão é aqui mental. Você pensa que é liberto, mas não é. O Estado te controla, ele controla como você cria os seus filhos, te controla como você trabalha, quando você vai poder aposentar, ele controla o preço da comida, da água, da luz, da gasolina, está tudo na mão de um poder só. Muita gente está se rebelando, se revoltando, não se conforma e cada dia são mais taxas, mais impostos e mais tudo, e ninguém está aguentando isso. Então, muita gente está tentando sair fora do sistema e se tornar o máximo autossuficiente possível sem depender de nada do Estado, do sistema, do sistema todo, econômico. Mas será que isso é possível? Será que é possível você fugir do sistema e meio que o sistema nem lembrar que você existe? Você não aparecer para o sistema e você viver lá como uma pessoa lá na zona rural produzindo tudo que você produz, você necessita, você e sua família, será possível? Então, essa é a pergunta que eu deixo para você nesse vídeo. fala aí o que você acha se realmente eu estou certo, se o Estado toma o nosso trabalho, se a gente é funcionário do Estado e mal pago, na verdade não somos pagos, o Estado toma e nos devolve bem menos e tudo de má qualidade. Então, o que você acha disso aí? Você tentaria isso? Você acha que as pessoas estão tentando sair do sistema e se isolarem e viver como querem, produzindo aquilo que precisam? Essas pessoas estão certas? Essas pessoas vão conseguir se livrar 100% do Estado? Tem gente que acredita que é possível ver 100% fora do sistema. Você acha isso possível? Você já pensou nessa possibilidade? Você teria coragem de fazer isso? Deixe o seu comentário aqui, nós vamos fazer alguns vídeos depois, não vou dizer que é o próximo, mas o outro, daqui um ou dois vídeos, a gente vai fazer alguns vídeos abordando esse respeito e esse tema fatiado em vários assuntos também, além dos vídeos de poda, de adubação, eu devo fazer um vídeo especial respeito de bananeira, sua bananeira crescer, desenvolver rápido, produzir cachos, frutas grandes, volumosas e não ficar toda a vida aquele cacho encruado, mês e mês e não produz banana. É ideal que a banana cresça rápido, você colhe e já venha outra produzindo. Então, vou fazer um vídeo terminando aqui que eu esperei o sol sair porque com o sol atrapalha, mas deixa aqui o que você acha, você faria, você acha que essas pessoas vão conseguir escapar 100% do sistema ou sempre vão estar dependendo de algumas coisas do sistema do Estado? Responda aqui, vamos abrir uma enquete, vamos abrir um comentário aqui, né? E vocês que estão aí comentem, leiam o comentário da galera aí porque eu vou ler todos os comentários, tá bom, pessoal? Para ver qual que é a ideia, o que vocês pensam a respeito disso, valeu? Um abraço, tem vídeo segundo, quarta e sexta, oito da noite, domingo, quinze para dez da manhã, são quatro vídeos por semana, 17 por mês, tem mais de mil vídeos no canal hoje, siga a gente e deixe o seu comentário, não sai sem deixar o comentário, eu quero ler os comentários, eu quero ver o que vocês acham a respeito do assunto, se você quer acrescentar alguma coisa, se você acha que isso é utopia ou se você acha que isso é possível, é totalmente possível fugir do sistema, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a vida de vocês, fiquem todos com Deus e fui!